Eu quero falar, meu Deus, que nunca nos deixa só Esse Deus é o Deus que eu sigo, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó Esse Deus é maravilhoso, é amoroso e de nós teve dom Foi ele quem salvou o Noé, com seu grande amor não desprezou Jó Esse Deus é o Deus de Elia, em suas mãos tem todo o poder Foi ele que abriu o mar vermelho, fez água da rocha vergui A ele que nós lhe jurou, no céu que o mar nadeceu Esse Deus é o Deus de amor, é o Deus que é igual a você Esse Deus é maravilhoso, em suas mãos tem todo o poder Não é ele um Deus que homem faz, ele faz o homem nascer Esse Deus é desconhecido, é um Deus que não podemos ver Se crer em seu coração, ele sempre estará com você Esse Deus é o Deus de Elia, em suas mãos tem todo o poder Foi ele que abriu o mar vermelho, fez água da rocha vergui A ele que nós lhe jurou, no céu que o mar nadeceu Esse Deus é o Deus que é igual a você É o Deus que é igual a você